Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na segunda guerra mundial. Neste vídeo falarei sobre a juventude hitlerista, uma organização juvenil cujo papel principal era doutrinar novas gerações de nazistas alemães. Não se esqueçam também de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. Nos anos 20, com a Alemanha vivendo uma grave crise econômica e social após a derrota na primeira guerra mundial, surgiram no país diversas organizações juvenis ligadas a diversos movimentos. Na sua maioria movimentos religiosos, como a juventude protestante, mas também muitos políticos, como a juventude conservadora. O partido nazista tinha sido fundado em 1920 por Anton Drexler, e em 1921 passou para a liderança de Adolf Hitler, que imediatamente tratou de criar a sua própria organização juvenil, cuja primeira versão, oficializada em março de 1922, recebeu o nome de Liga da Juventude do Partido Nazista. O objetivo dessa organização era treinar os futuros membros da SA, sigla em alemão que significa divisão tempestade. Uma organização paramilitar, cuja missão era proteger os líderes do partido nazista, e também atacar e desestabilizar movimentos políticos rivais. Nos anos seguintes, essa organização evoluiria e cresceria bastante, passando a ser conhecida como juventude hitlerista em 1926. Em 1930, a organização já tinha mais de 25 mil rapazes com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Mas foi apenas após a subida de Hitler ao poder, em 1933, que a organização passaria a assumir um papel central na Alemanha. Nesse ano, todas as outras organizações juvenis alemãs foram abolidas, com a juventude hitlerista passando a ser a única autorizada a existir no país. Para crianças entre os 10 e os 14 anos, existia a Liga dos Jovens Alemães, e para as garotas entre os 10 e os 18 anos, existia a Liga das Garotas Alemães. Em 1935, o escotismo foi abolido na Alemanha, com a juventude hitlerista, assumindo muitas das suas práticas, como o campismo e as caminhadas. O seu principal objetivo era doutrinação política e ideológica, o que incluía, obviamente, o racismo. Através de palestras, seminários e encontros, os jovens eram bombardeados com propagandas e discursos do partido nazista, que dentre outras coisas, impingia nos rapazes, conceitos de superioridade racial e de desrespeito em relação a outros povos, principalmente judeus e povos do leste europeu. Através de jogos aparentemente inocentes, recebiam também conceitos básicos de treinamento militar, como emboscadas, navegação e orientação em terreno acidentado, luta corpo a corpo, e até mesmo treinamento com armas de fogo. Eram organizados em células locais, dentro das comunidades, que podiam compreender uma pequena aldeia ou bairros numa grande cidade. Os encontros para debates costumavam ser semanais, mas com frequência eram realizadas atividades ao ar livre, principalmente nos fins de semana. De tempos em tempos, células de uma região encontravam-se para exercícios conjuntos. Mas uma vez por ano, nos encontros anuais do partido nazista, todas as células da juventude hitlerista se reuniam num grande evento, que podia reunir dezenas de milhares de jovens. Nesses encontros, os organizadores criavam um ambiente altamente competitivo, com um elevado senso de disciplina e organização. As células eram administradas por adultos ligados ao ramo paramilitar do partido nazista, que estavam constantemente atentos a jovens que se destacassem na área da liderança. Esses jovens promissores eram especialmente treinados para assumir cargos de chefia na estrutura do partido nazista, seja na sua parte burocrática ou na sua parte militar. Se em 1923 essa organização não tinha mais do que 1.500 jovens, em 1936, com a Alemanha já totalmente controlada pela ditadura nazista, o número de jovens inscritos já ultrapassava os 5 milhões. E em dezembro desse ano, a inscrição dos jovens se tornou obrigatória, mesmo se os pais se opusessem. E se mesmo diante da obrigatoriedade, um jovem não aderisse a sua célula local da juventude hitlerista, ele era frequentemente perseguido na escola, tanto por professores como por outros alunos. E os seus pais eram investigados pela polícia e pela Gestapo. A partir de 1939, a escola podia mesmo negar o diploma a um jovem não vinculado a juventude hitlerista, impossibilitando assim o seu ingresso na universidade. A partir de 1943, com a guerra já correndo muito mal para a Alemanha, a juventude hitlerista transformou-se numa autêntica organização de preparação paramilitar. Com jovens entre os 14 e os 18 anos, recebendo formação e treino completo de combate, incluindo, obviamente, o uso de armas de fogo. Jovens de 18 anos, recém saídos da juventude hitlerista, normalmente ingressavam diretamente nas fileiras do exército alemão. Tal era o nível de treinamento militar que recebiam. Em 1943, foi mesmo criada uma divisão blindada das SS, formada exclusivamente por jovens recém saídos da juventude hitlerista. Essa divisão recebeu o nome de 12ª Panzer das SS Hitlerjugend, que lutou em diversas frentes, com destaque para a ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944. Em 1945, com o território alemão sendo invadido a leste pelos soviéticos, e a oeste pelos norte-americanos e britânicos, os líderes nazistas começaram a recrutar todos os jovens com até 14 anos, para a chamada Volkssturm. Grupos de civis que recebiam pouquíssimo treinamento militar, e que normalmente mais atrapalhavam do que ajudavam no campo de batalha. Nas semanas finais da guerra, não era raro encontrar crianças de 12 anos, fardadas e lutando na linha da frente. Após o fim da guerra, a juventude hitlerista, a semelhança de outras organizações do partido nazista, foi totalmente banida da Alemanha. Como a partir de 1936, passou a ser obrigatória a inscrição dos jovens, a maior parte dos alemães que se tornaram adultos nos anos 50, fizeram parte dessa organização. Até mesmo o Papa Emérito Bento XVI, quando jovem, participou da juventude hitlerista, tendo sido recrutado à força em 1941. Até junto!